Pergunta do João Carlos Rodrigues. Na prática, doutor, qual é a diferença entre estar nos Estados Unidos com status estudante ou estar nos Estados Unidos com visto de estudante? Tá, vamos lá. Visto é algo que você utiliza para entrar no país. Você apresenta na fronteira do país dizendo eu tenho visto de turista, eu quero entrar para fazer turismo. Eu tenho visto de estudante, eu quero entrar para estudar. O visto serve para isso, para se apresentar na fronteira e dizer eu vou entrar no país. Uma vez que o governo examina o teu documentação e te admite, ok, bem-vindo aos Estados Unidos. Carimba teu passaporte, hoje não tem o carimbo, hoje é virtual, mas enfim, vamos supor que ele carimbe, que ele continua carimbando o carimbo virtual. Você ganha status, você adquire status. Qual status que você tem? Bom, se você entrou como turista, você ganhou status de turista. Se você entrou como estudante, você ganhou status de estudante. O que ocorre é que em algumas situações a pessoa entra com o visto de turista, recebe o status de turista e depois aplica, faz um processo para mudar o status de turista para estudante. Então ela mudou o status dela para estudante, mas ela não tem visto de estudante. Por quê? Porque ela entrou com o visto de turista, ela se apresentou na fronteira com o visto de turista. Então é uma linha do tempo. Olha a linha do tempo, o momento que você entra no país e o período que você está no país, e se você mudou ou não o seu status. A distinção principal é que quem tem o visto, e afeta o principal, normalmente, no dia a dia, que a gente menciona muito, o visto de estudante. Quem entra com o visto de estudante, pode viajar para fora dos Estados Unidos e retornar. Por quê? Porque ele tem o visto de estudante no passaporte. Então ele vem para estudar, estuda um semestre, volta para o Brasil, por exemplo. No final das férias, ele volta para cá e entra. Eu quero continuar meus estudos. Aqui está meu visto. Ok. Já quem muda o status não tem essa prerrogativa. Por quê? Porque a pessoa entrou como turista, mudou para estudante. Se ela sair, ela não tem no passaporte um visto de estudante para retornar e dizer eu quero continuar meus estudos. Ela nunca teve visto de estudante. Então, em essência, essa é a maior diferença da pergunta mencionada pelo seguidor.